Estamos aqui no aniversário do meu amor, tá aqui Julinho. Todo mundo aqui se deliciando, esse jantar maravilhoso. E aqui é o nosso aniversariante e o presente para o meu amor. Toma, meu seu presente. Obrigada. Abre, abre. 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 Abre, abre, abre. Vamos lá! O que é isso, amor? Olha aí, amor! Olha aí, amor! Olha dentro, olha dentro, amor! Ah, bonitinho! Olha! Olha quantas fotos! Olha! Que lindo! Olha aqui, gente! Tem bolo! Olha, tem bolo! Olha! Olha! Olha as fotos! Fernanda é forte! Olha! Oh, amor! Obrigada! Um beijo! Ela tá me matando! Várias flores, várias borboletas! Gostou? Amei! Amei!